E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo simplesmente sensacional Por que rapaziada? Porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como a pessoa misteriosa ficou milionária Literalmente milionária, cheio do dólar mesmo, dinheiro, vendendo skins de CSGO E hoje eu não só vou mostrar que eu vou ensiná-los a fazer mais ou menos isso aí, tá bom? Mas claro rapaziada, se esse vídeo não tiver feedback, eu tô falando pra vocês aí, eu vou tirar ele do ar, tá rapaziada? Não tô tirando, eu vou tirar ele do ar porque esse vídeo aqui tem que ter muito feedback Tem que valer muito a pena ele tá no ar porque é um conhecimento absurdo, certo? Então deixa o like aqui, se inscreve no canal pra quem que não é inscrito, eu tenho um sonho de bater 100 mil inscritos E eu acredito que o YouTube não recomenda do jeito que a gente deveria ser recomendado Mas pelo apoio que vocês estão aqui, eu acredito que a gente vai conseguir bater essa meta Então se inscreva no canal aí, deixa o like que é muito importante, tá bom mano? A equipe vem produzindo vários vídeos, eu, Zayu aí ó, fazendo ótimos vídeos pra vocês Então preciso que vocês apoiem o DNX aí, deixando o like e se inscrever no canal, certo? A partida já começou Precisamos de alguns disparos Com apenas alguns centímetros dos jogadores Ha, esta granada pode acabar com esta partida Olha só pra isso O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista Incrível E nós temos o vencedor O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com o código promocional acima, recebe 50 centímetros para todos os espectadores Centro de bônus do depósito Mano, certamente há um tempo atrás O Primo Rico, pra quem não sabe O Primo Rico é um dos caras mais conceituados no mundo Nos investimentos, nos trades e tudo O cara é simplesmente um cara top mesmo O cara é investidor lá em cima, entendeu? É aquele investidor que você fala Aquele cara ali é milionário, bilionário Não sei, entendeu? Não sei se ele já chegou à meta de ser bilionário Mas milionário, eu acho que ele já conseguiu ser Eu peço para vocês assistirem esse vídeo do início ao fim Sem pular nada Porque é um vídeo muito contextualizado E tem sempre um conteúdo bom Que você precisa ouvir em todo esse vídeo, certo? E outro Vai ter um sorteio muito impressionante De um Prime De uma faca totalmente de graça, tá? Eu vou tentar deixar o formulário aqui na descrição Desse vídeo Na descrição não Os comentários fixados, tá bom? Então, se vocês quiserem preencher Quanto mais você preencher Mais chance você tem De estar aprofitando E estar conseguindo um Prime Ou uma faca totalmente de graça, né? Vai de você Se você der muita sorte Lembrando que você pode preencher Com a conta do YouTube Da sua mãe Da sua prima Da sua irmã Qualquer coisa Então, você pode tentar As chances de ganhar uma faca Ou um Prime Totalmente de graça, certo? Então, vamos lá então, né? E bom, rapaziada Estamos aqui hoje, então Já vou mostrar para vocês Eu vou até... Nós vamos reagir a um vídeo Depois eu vou mostrar o método Para vocês, tá bom? Vamos lá então Nós estamos aqui Num corte do podcast Do Primo Rico E a gente vai ver aqui, ó O cara é foda, mano Não ganhou Esse cara ficou rico, velho Isso é doido O cara é rico, pô O cara é rico, mano O cara é rico, mano Quando ele é muito rico É diferente até do jeito Que esse cara veste Do jeito que ela fala Que veio lá em casa, não Veio no escritório Porque a gente tomou um café Ela tinha ganho uma grana já Ela tá na faixa de uns 5 milhões de reais, né? 5 milhões, observe Fazendo esse trade de skins Trade de skins Presta atenção nesse conteúdo, irmão É muito foda Só que, cara Ele era muito novo Ele criou isso daí Transformou um business E ganhou milhões de reais, cara Muito foda Fazendo isso daí Então, para quem tiver aí Assinar É uma oportunidade De ganhar dinheiro também Que loucura Não, olha o que eu vou te ensinar Se você não se inscrever Nesse canal, mano Eu vou ir nessa casa Não vai ter uma confusão, mano Com emblemas Com emblemas É O foda é Transformar o emblema Num item tipo uma skin, tá ligado? A skin tem um apelo Muito maior Porque é algo Mano, skin de CSGO Não é uma coisa Tão simples como parece O cara tá querendo Transformar o emblema Numa skin Skin, pô Skin é skin Quando você tá jogando lá Você vê aquele trem Você fala assim Você tá doido E isso aqui me dá Prazer de jogar o CSGO Então, por isso que Eu invisto em skins Entendeu? Tem muita gente que não entende Fala assim Não, cara Você comprou uma faca De 5 mil Você é doido Nossa, você tem uma faca De 10 mil, mano Você é doido Mas não entendem O prazer que é De jogar com uma skin top Entendeu, mano? E tem tudo isso, galera E tem muita gente Que compra e vende Instantaneamente Todos os dias Agora vendeu Uma skin de 50 mil Ali, ó Agora vendeu Agora vendeu Uma de 15 mil Eu tô te falando Porque acontece Entendeu, mano? Então, rapaziada Eu vou parar isso aqui Porque isso aqui É perca de tempo Já falou tudo Que a gente tinha que falar Eu vou mostrar pra vocês Agora um pouco Da prática De como você consegue Ganhar Lucrar skins Vendendo skins de CSGO Compreend skins de CSGO Entendeu, rapaziada? Se você quer Tentar investir nessa área Eu falo pra você Que teve amigos Que já investiu nessa área E já ficou bastante tempo É coisa que você precisa Ter muita paciência, certo? Mas todo mês Você consegue tirar Uma graninha top Ah, Daniel Eu quero parar de trabalhar Você pode trabalhar só com isso? Pode sim, mano Entendeu? Você precisa ter mais paciência Eu, particularmente Quero mexer com isso Daqui pra frente Não vier me copiar não, hein, safado Tô brincando O mercado é livre Pra todo mundo, certo? Vamos lá, então, galera Lembrando, galera Que você precisa ter Pelo menos 18 anos Pra tá começando a fazer isso, tá? Porque é uma coisa Que envolve dinheiro, né? Então, se você perder Não é culpa minha Se você ganhar também Não é culpa minha Mas se você ganhar muito Você divide um pouco comigo, tá bom? Vamos lá, então, galera É o seguinte Eu faço isso já tem um tempo, entendeu? Consigo conseguir Um lucrinho interessante Mas eu quero investir Mais pesado ainda Eu não tô falando Pra vocês fazerem isso Eu vou fazer isso, entendeu? Porque eu acho Que dá certo De você ficar rico Milionário, pai Entendeu? Dá pra... Não sei Pra ficar rico milionário Você precisa ter muita Muita grana Muita grana mesmo Mas você consegue Ganhar um dinheirinho top, galera Vou te dar exemplo aqui Como que eu tô com essa AWP Mortis Beleza, rapaziada? O que que você vai fazer aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? No próprio lugar aqui Onde que a gente tá Você clica aqui nesse maisinho aqui, ó Mostra sete custom price Que é o preço do... Da skin, né? Normalmente ela é 0% 2.40 Mano, o que que acontece? Você tem que comprar As skins mais baratas E vender por mais... Mais porcentagem Quando 6% aqui, ó Não tá pagando nada É como se fosse 0% pro site Então só nessa brincadeira 2.40 Você ganhou 15 centavos em dólar, tá? Então você já pensa aí Opa, peraí Opa, peraí Agora, mano Tem muita gente Que vende por essa porcentagem Aqui, ó No 15, tá? No 15 No 15 centavos aqui, ó 15 15%, mano É, ó É um valor a mais Certo? É um valor a mais 15%, ó 76 Querendo ou não Nessa skin aí 36 centavos 36 vezes 5 6, 1,50 1,60 reais Só nessa skin Entendeu? Mas aí tem gente Que arrisca mais E coloca aqui, ó 30% Aí vai 3 e pouquinho Aí vai 60 70 72 Vamos pôr 80 centavos 8 vezes 5 40 4 e pouco, mano 4 reais que você vai ganhar Só nessa brincadeira De uma skin Vendendo ela, tá? E lembrando Que você tem que ver Não só na hora de vender Como na hora de comprar É isso que o cara faz, mano O cara vai fazendo Vai colocando até Na análise De quanto que ele comprou A skin Dene, eu venho cá Ó, você vai abrir Um bloco de notas Bloco de notas aqui Você vai ver aqui, ó Nossa, Dene Eu paguei aqui, ó A WP Eu paguei nela 2 dólares Que tem como você pagar Mais barato Tem gente que quer vender Os sites pagam até Mais barato Você pode comprar Por 2 dólares Não tem problema Beleza, eu paguei 2 dólares Ela vale 2,40 Mas só que eu vou vender Ela por 3,50 3,50 dólares Então eu ganhei 1,50 dólares 1,5 Vezes 5,41 Que essa Essa é a metragem Da soma aqui, né 5,1,5 6 Nossa, quanto que dá isso aqui? Eu não sei Calculadora Rapidinho aqui Pra nós ver 8 reais nessa brincadeira De uma skin, mano Uma skin Agora você não tá pensando Em só uma A WP, tá ligado? Você tem que pensar No seguinte Você vai pensar Em várias A WP Várias, várias Várias A WP Não só isso Dene Você pode começar Num valor Mais alto De pegar Uma skin Mais alta Tipo uma faca Uma faca Você pode comprar Uma faca Por 100 dólares Só que você vai vender Ela por 150 dólares Fácil, tá? Fácil, fácil Nessa brincadeira Você ganhou 50 dólares 50 dólares hoje, mano 50 Deixa eu ver aqui 50 274 274 Você vai ganhar 274 Numa faca, mano Agora imagina Você ganhar isso Em várias facas É disso que eu tô falando Entendeu, mano? Isso que o irmãozinho Falou ali É real E pode ser feito Como se fosse Uma coisa normal E é normal fazer isso Entendeu, mano? Você vai lucrar E o site te proporciona Fazer isso, certo? Após isso Conseguir o seu lucro Etc Se você quiser vender Ou eu particularmente Não recomendo você Sacar pra sua conta Etc Entendeu? Eu recomendo que você Compre outra skin Entendeu? Num valor mais baixo Como assim, galera? Quer ver, ó? Vou vir em Fit Draw CSGO E aqui tem aqui A porcentagem, mano Tem um negócio aqui De porcentagem Quer ver, ó? Tem um negócio aqui Eu esqueci o nome, ó Filter Porcentagem aqui, galera Aqui tá mostrando aqui, ó Menos 12% Menos 6% Menos mais 6% Mais 12% Menos 12%, galera Olha aqui Tem umas facinhas aqui 16% off 17% off É claro que é muito caro, né, mano? É muito caro isso aqui Mas você pode fazer o seguinte, mano Pensa só comigo Você compra essa aqui 8 mil, beleza Aqui, ó Olha o tempo, mano Olha o tempo É 8 mil reais, mano 8 mil dólar, né? 8 mil euro 8 mil moeda do site aqui Se você jogar 8 mil Vamos colocar aqui Calculadora Calculadora Eu não tô falando besteira, não, mano Calculadora 8 mil Mais, mais, mais Vamos pôr aí que você vende Essa skin mais 20% Mais 20% Você vai ter que ter paciência Pra isso, tá? Você vai ganhar 1.600 dólares, mano 1.600 dólares Olha aqui, cara Que eu tô falando pra vocês, mano Tô falando pra vocês Vocês nunca viram isso no YouTube, não Só 1.600 dólares Vezes 5.48 Daria uma média de 8.768 reais Em apenas Em apenas uma trade Você tá me entendendo O que eu tô falando? Mano É coisa de louco, pô É coisa de louco Imagina Você pode pegar tudo aqui, ó Pega tudo aqui 16% off Você vê dizer Mano Você só vai aumentando O seu patrimônio Você tá me entendendo O que eu tô falando? Você só vai aumentar O seu patrimônio Saca só, mano Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu vou parar por aqui, tá? Vou parar por aqui Brevemente tem vídeos novos Novos no canal Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Para todos vocês Valeu Falou Ui